TROPA DA BENEVOLÊNCIA TROPA DA BENEVOLÊNCIA Sabendo que a vida é muito margueriz Ontem fiz dinheiro, hoje nós gastamos Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo eles correr, mas não sai do carro Comprando casa, roupa, carro, casaco de pele Fazendo grana e jogando tudo dentro da minha bag LV, cada rima é uma bala L7 AR 15 Bate de frente, vai ficar sem cara Tenta, bato V Tinha nada, eu quero tudo mesmo Vários papos de futuro mesmo Quero mundo humano, nada menos Essa vida já foi mais ou menos Muito ouro, oremos Habilidade nós temos Além do horizonte nós vemos Sempre nós cremos Sabendo que a vida é muito margueriz Ontem fiz dinheiro, hoje nós gastamos Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo eles correr, mas não sai do carro Sabendo que a vida é muito margueriz Ontem fiz dinheiro, hoje nós gastamos Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo eles correr, mas não sai do carro Tá cansado, né? É melhor nem tentar Agora é como nós quiser Nós ter pra multiplicar Agora ela tolha De coleção nova Que o pai tá na moda Já joguei, Didi adora L7, minha amiga te adora Desfile de moda Descria da tropa Isso te incomoda De Nike e de Jordan Quando me vê de idiota Se faz de idiota Sabendo que a vida é muito margueriz Ontem fiz dinheiro, hoje nós gastamos Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo eles correr, mas não sai do carro Sabendo que a vida é muito margueriz Ontem fiz dinheiro, hoje nós gastamos Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo eles correr, mas não sai do carro No